Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Liz Akak e estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso canal do YouTube. Lá nós temos vários assuntos sobre odontologia de excelência, em especial um assunto que muita gente me pergunta sobre pacientes fóbicos. Para você que é fóbico, quer conhecer recursos para você fazer um tratamento tranquilo e confortável, conheça o nosso canal, tá bom? Até a próxima!